Esquema 2 Correnta Solteira Na gargaceira Vinha rouxar Carril Em cima Carril Na frente Carril De lado Carril Eu sei que você gosta, que você quer, porque não dá Toma, que é de graça, não paga nada, vem cá pegar Você que tá solteira, na bagaceira, vem arrochar Cral, embaixo Cral, em cima Cral, do lado Cral, na frente Cral, em cima Cral, embaixo Cral, na frente Cral, de lado Cral Hoje vou sair de casa, vou bater as asas, hoje eu vou voar Quero um amor de verdade, uma cara a metade, pra me conquistar Quero uma paixão do peito, hoje eu tô do jeito que a moçada gosta Quero um beijo da mulata, da morena, eu quero esta paixão que mata Mas se eu quero eu puxo, o barulho já nasce, gosta Hoje eu tô de rédea solta, pega fogo no salão Hoje o forró tá fervendo, o forró tá descendo, tá molhando o chão Tô de rédea solta, brigo com qualquer paixão Hoje eu caio na folia, amanheço um dia nesse forrózão Toca, eu sou fondeiro, toca, uma raça a pé Hoje eu tô do jeito que a lourinha gosta Hoje eu tô do jeito que a morena quer Toca, eu sou fondeiro, toca, uma chalamé Hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Hoje vou sair de casa, vou bater as asas, hoje eu vou voar Quero um amor de verdade, uma cara a metade pra me convidar Quero um compaixão no peito, hoje eu tô do jeito que a moçada gosta Quero um beijo da mulata, da morena, eu quero esta paixão que mata Se der eu puxo, o barulho já nasce, gosta Hoje eu tô de rédea solta, pega fogo no salão Hoje o forró tá fervendo, o forró tá descendo, tá molhando o chão Hoje eu tô de rédea solta, brigo por qualquer paixão Hoje eu caio na folia, amanheço de linha nesse fósão Toca, eu sou fondeiro, toca, uma raça a pé Hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Toca, eu sou fondeiro, toca, uma chalamé Hoje eu tô do jeito que a lourinha gosta Hoje eu tô do jeito que a morena quer Toca, eu sou fondeiro, toca, uma chalamé Hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Esquema 2 Eu tive um amor, um amor tão bonito Daqueles que matam, com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece, tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, hoje estou tão só Esquema 2 Esquema 2, ao vivo Eu tive um amor, um amor tão bonito Daqueles que matam, com sabor de saudade Meu ex-amor, meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece, tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, hoje estou tão só Telefone pra contato 9941 1033 É só ligar Esquema 2, ao vivo Se o som é envolvente, vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente, no toque do celular Vai tocar no paredão, você vai enlouquecer Mesmo se querendo ou não, você vai mexer Eu vou beijar sua boca, gato e não se assulte Vai rolar caixa com isso, absolute Cerveja gelada, derramar gaçom Liga o paredão e aumento o som Eu vou beijar sua boca, gato e não se assulte Vai rolar caixa com isso, absolute Cerveja gelada, derramar gaçom Liga o paredão e aumento o som Se o som é envolvente, vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente, no toque do celular Vai tocar no paredão, você vai enlouquecer Mesmo se querendo ou não, você vai mexer Eu vou beijar sua boca, gato e não se assulte Vai rolar caixa com isso, absolute Cerveja gelada, derramar gaçom Liga o paredão e aumento o som Eu vou beijar sua boca, gato e não se assulte Vai rolar caixa com isso, absolute Cerveja gelada, derramar gaçom Liga o paredão e aumento o som Liga o paredão e aumento o som Esquema 2 Hoje eu vou pra sua casa Me esperem no portão Coração desarrumado Liga o paredão e aumento o som Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa E se não briga comigo Se você ama, perdoa E se não briga comigo Se você ama, perdoa Hoje eu vou na sua casa Me esperem no portão Coração desarrumado Vou mudando de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Dou um passarinho que foi Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa E se não briga comigo Se você ama, perdoa E se não briga comigo Se você ama, perdoa Vamos chegando aí É só ligar 99411033 Um abração, meu amigo Romero esbastiu no forró Nessa festa também Todo mundo continua aí, viu? Respeito Vou te pegar de jeito Te levar pro meu ar De fazer o infinca Até o dia amanhecer O infinca é muito bom E é fácil de fazer Quer ir comigo? É o infinca Que eu ensino pra voce Quem fica Quem fica Quem fica Vou te pegar de jeito, te levar pro meu apê De fazer o Enfimca até o dia amanhecer O Enfimca é muito bom e é fácil de fazer Quer ir comigo, rã, que eu me ensino pra você O Enfimca, o Enfimca, o Enfimca, o Enfimca, o Enfimca O Enfimca, o Enfimca, o Enfimca O Enfimca, o Enfimca, o Enfimca, o Enfimca Eu não consigo parar, não posso parar, não quero parar de beber Eu não consigo parar, não posso parar, não quero parar de beber Eu bebo, eu bebo quando tô em casa, eu bebo, eu bebo quando tô na farra Eu bebo, eu bebo todo santo dia, eu bebo na tristeza e bebo na alegria No posto de gasolina, eu paro o meu carro, eu viro a madruga Com meu som ligado, pra farra ser boa, tem que ter mulher Aqui tá sobrando, então tá filé cinco minutos, secou um litro Vamos abastecer, quem quer beber? Eu não consigo parar, não posso parar, não quero parar de beber Eu não consigo parar, não posso parar, não quero parar de beber Eu não consigo parar, não posso parar, não quero parar de beber Eu não consigo parar, não posso parar, não quero parar de beber Eu não consigo parar, não posso parar, não quero parar de beber Eu bebo, eu bebo quando tô em casa, eu bebo, eu bebo quando tô na farra Eu bebo, eu bebo todo santo dia, bebo na tristeza e bebo na alegria No posto de gasolina, eu paro o meu carro, eu viro a madruga Com meu som ligado, pra farra ser boa, tem que ter mulher Aqui tá sobrando, então tá filé cinco minutos, secou um litro Vamos abastecer, quem quer beber? Eu não consigo parar, não posso parar, não quero parar de beber Eu não consigo parar, não posso parar, não quero parar de beber Eu não consigo parar, não posso parar, não quero parar de beber Eu não consigo parar, não posso parar, não quero parar de beber Eita, pega o olho pra contato, nove nove, quarenta e um, dez, sete e três É só ligar Quando tem saudade de alguém, você me chama Mata seu desejo, se senteia a nossa cama Mas quando vai embora, leva todo seu amor Me filha e já na lembrança, sufocando minha dor Não dá mais, não posso mais ficar desesperando Há poucos esse amor tá me matando Ou me ame ou me deixe, pare de ferir meu sentimento Seu jeito de amar eu não aguento E esse amor sincero, é tudo que eu preciso pra viver Te amo e já não posso esconder É você que eu preciso, pro meu coração Mas sem ela não consigo, não posso suportar minha paixão Telefone pra contato, 99411073, é só ligar Esquema 2, ouviu? Quando tem saudade de alguém, você me chama Mata seu desejo, se senteia a nossa cama Mas quando vai embora, leva todo seu amor Me filha e já na lembrança, sufocando minha dor Não dá mais, não posso mais ficar desesperando Há poucos esse amor tá me matando Ou me ame ou me deixe, pare de ferir meu sentimento Seu jeito de amar eu não aguento E esse amor sincero, é tudo que eu preciso pra viver Te amo e já não posso esconder É você que eu preciso, pro meu coração Mas sem ela não consigo, não posso suportar minha paixão É isso aí Quem nunca namorou, quem nunca fez amor No carro, no carro Tomou um aziotas e deu uma fugitinha No carro, no carro Quem nunca namorou, quem nunca fez amor No carro, no carro Tomou um aziotas e deu uma fugitinha No carro, no carro Bancos reclinando, corpos abraçando, corações acelerando Apaixonado, apaixonado, carro parado, com vida embaçado Cuidado, cuidado, é motel disfarçado, carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando, carro parado, com vida embaçado Cuidado, cuidado, é motel disfarçado, carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Quem nunca namorou, quem nunca fez amor, no carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma fugitinha, no carro, no carro Quem nunca namorou, quem nunca fez amor, no carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma fugitinha, no carro, no carro Bancos reclinando, corpos abraçando, corações acelerando Apaixonado, apaixonado, carro parado, com vida embaçado Cuidado, cuidado, é motel disfarçado, carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando, carro parado, com vida embaçado Cuidado, cuidado, é motel disfarçado, carro parado, com vida embaçado Tem gente, tem gente ficando As mina vira quando chega sexta-feira Liga pras amigas pra cair na bagaceira A festa do capô é notícia nacional Aqui é diferente e as mina passam mal Que que é isso, bebê? Que que é isso, bebê? Que que é isso, bebê? As mina vira quando chega sexta-feira Liga pras amigas pra cair na bagaceira A festa do capô é notícia nacional Aqui é diferente e as mina passam a mão Que que é isso bebê? 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 Telefone pra contato 994110133 É só ligar! Esquema 2, ouviu! Telefone pra contato 994110133 É só ligar! Esquema 2 Esquema 2, ouviu! Eu não consigo mais te esquecer Eu estou preso pelas foras do seu coração A solitou para me libertar Só tem você como minha paixão Faço de tudo que você quiser De ter troca o meu grande amor Me apaixonei pelo seu lindo olhar Venha depressa, venha me amar Oh ti querida, peço por favor Muda é lindo O Deus eu peço de você e paixão Sinto por dentro uma grande emoção E uma vontade louca de te amar Não consigo Ficar distante de você querida Você é tudo para minha vida Eu me alimento pelo seu olhar Tudo é lindo Mudei no peço de você, paixão Sinto por dentro uma grande emoção E uma vontade louca de te amar Não consigo Ficar distante de você, querida Você é tudo para minha vida Eu me alimento pelo seu olhar Mudei no peço de você, querida Mudei no peço de você, querida